Gente, vamos contar essa história que chamou a atenção na internet, cachorro resgatado em ilha no litoral de São Paulo. O que que acontece? O Fernando ali, produtor de eventos, tava ali fazendo ali um passeio com o seu caiaque, tava lá passeando, tirando foto, né? O carnaval tava terminando, tava lá ali distraído, tá? De repente ele ouviu um latido, ele falou, pô, um latido aqui, cara, deve tá viajando. Aí ouviu outro latido, ele olhou lá nas pedras, lá ele viu uma coisa se mexendo, falou, não, será? Aí ele se aproximou, quem estava lá, esse lindão estava lá, cara. Estava lá perdido, solitário, e não se sabe, gente, detalhe, não se sabe há quanto tempo esse cachorro tá ali, como ele foi parar ali, e se ele foi abandonado ali, não se sabe essas questões, né? O Fernando disse que quando se aproximou, percebeu que o cachorro tava com a patinha machucada, sangrando. Provavelmente porque, gente, rocha, ele tava pisando nessas pedras, nessas rochas quentes, machucou a patinha. O Fernando falou que ligou por corpo de bombeiro, e aqui na foto você já vê aqui, ó, esse lindão aqui resgatado. Esse lindão que teve o nome de Wilson, quase o filme lá do Tom Hanks, que ele se perde numa ilha, né? O Fernando também falou assim, falou assim, olha, a gente tentou entrar em contato ali com a equipe da cidade ali de Guarujá, Secretaria Animal ali, mas não tinha vaga pro Wilson. O Fernando deu lar temporário pra ele, mas explicou que não pode ficar com ele, porque já tem outros cães. Mas até então o Wilson está seguro, está com lar temporário, mas ele está pra doação, né? Tudo terminou bem nessa história aí de carnaval e essa ilha, né? Não se sabe como ele parou ali, gente. Não sei se ele é da região, não sei se dá pra ter acesso aí, a não ser... Então, não sei, tava lá. Aparentemente era só a patinha que tava machucada, mas já foi tratada, já tá bem. E vamos torcer pro Wilson encontrar uma família amorosa e gentil, que daqui pra frente a vida dele não tenha mais situações de sofrimento e perigo como essa. Sorte, Wilson, você vai encontrar uma família gentil, tá bom?